No tag de volta, galera, vamos para mais um vídeo, vamos falar sobre essa grande especulação de um substituto para o Soares e os nomes que já estão sendo citados, falados aí na grande mídia. A gente vai conseguir aí debater com vocês um pouco sobre cada um dos nomes, o que já tem nos bastidores e o que não tem, o qual o jogador que realmente pode ser um substituto para o Soares, não em questão de posição, mas em questão de nome, de relevância, para ser uma grande contratação para 2024 no Grêmio. E galera, o novo FIFA está chegando, que na verdade é o EAFC, o 24, e vocês podem garantir com desconto, isso mesmo, lá na Eneba, o site vai estar aí na descrição e também no comentário fixado, com preços imbatíveis. Vai lá, irmão, olha quanto é que está o EAFC lá na Eneba, versão PC, 272 reais, tu não acha mais barato que isso ir numa loja confiável. E por lá também tem cards aí para vocês comprarem na PSN, no Xbox, tem diversos cards e games para vocês garantirem. Então entra aí no primeiro link do comentário fixado ou então na descrição. Bora lá então, grudada, vamos falar sobre este substituto do Soares que a gente vai debater até o final aí dessa temporada e início da próxima temporada. Por quê? Nós não sabemos quem será esse grande substituto, mas sabemos que é muito difícil de Soares permanecer no Grêmio. Inclusive, neste último jogo do Grêmio, eu estava lá na zona mista, conversei com algumas pessoas e me garantiram que o Soares não deve ficar realmente. Gente, esta conversa de que o presidente tinha dito, ah, depende do Soares, porque se ele quiser nós conversamos. É muito diferente daquilo que muitas pessoas estão falando de que o Soares quer ficar, que o Soares, se o Grêmio estiver na Libertadores, ele vai ficar no Grêmio. É bem diferente. Gente, ah, se o Soares quiser conversar, o Grêmio aceita, beleza, vai conversar com ele. Mas o que se tem é, o Soares não quer ficar. Por quê? Tem toda aquela pressão da família, do Messi, né, até por ele próprio, a questão do calendário aqui no Brasil que é bem puxado. Então, ele deve, sim, sair do Grêmio para ele ter um fim de carreira mais tranquila, aproveitando mais a família dele. Então, beleza, isso é passado. O que o Soares decidiu é isso. Então, o Grêmio busca e vai atrás de um nome para ter no elenco um substituto de Soares. Não à altura de Soares, porque isso praticamente é impossível. Mas o Grêmio vai buscar um jogador para estar no lugar do Soares, que terá também o apoio financeiro dos investidores. A Casa de Aposta, a Marques Pan, entendeu? Então, também tem o outro, a Marques Pan, a Casa de Aposta e, ah, obviamente, né? E o Tio do Arroz, né? O Tio do Arroz, Prato Fino. Então, esses três vão estar ainda investindo no Grêmio para o Grêmio trazer o jogador ou jogadores a nível, não nível de Soares, como eu digo, não tem um jogador a nível de Soares, mas próximo. Ou com uma relevância e que possa agregar muito ao Grêmio. Alguns jogadores que estão sendo falados. Bruno Henrique do Flamengo, Bruno Henrique do Flamengo, o próprio Gabigol do Flamengo, de Maria. Cara, olha esses três nomes, que coisa absurda. Vamos lá, vamos para cada um. Bruno Henrique. O Bruno Henrique dizem que não está uma situação muito favorável para que ele fique no Flamengo. e o Grêmio estaria tentando contratá-lo. Porém, o que foi dito pelo staff do jogador é que a cabeça dele está no Flamengo e que deseja ficar. Mas se ele vai ficar, se o Flamengo vai renovar, é uma outra história. Assim, da mesma forma, o Cebolinha, né? Que eu também tinha trazido no outro vídeo. Cebolinha está com um problema lá com a torcida. Não se sabe se o Flamengo vai continuar aproveitando o jogador. e ele poderia vir para o Grêmio até por um empréstimo. Além desses dois, surgiu o nome de Gabigol, que estaria com um problema lá com o vice do Flamengo. E sabe como é o Gabigol, né? Aquele jeito dele. E o próprio Renato Portaluppi é amigo do Gabigol. O Renato gosta muito do Gabigol. E também surgiu esse grande nome, né? Do Gabigol, porque seria um nome impactante. Um nome para ser colocado aí no lugar de Luizito Soares. O problema é que muita parte da torcida não iria gostar. Uma grande parte da torcida não iria gostar. Mas aquela coisa. Vestiu a camisa, temos que apoiar. Vamos apoiar e vamos para cima. Outro nome. Di Maria. Seria um nome fora da curva. O nome de um campeão mundial. Um argentino. Um cara amigo do Messi também, né? Só que a gente não sabe o que vai ser do futuro do Di Maria. O que vai ser do futuro dos grandes craques lá de fora. Que agora é Arábia Saudita. É Estados Unidos. É muito dinheiro envolvido. Poucos jogos. Muito dinheiro. Então, eu não sei o que que passa pela cabeça de alguns jogadores. O que que eles vão querer na sua carreira. Mas, o fato é. O Grêmio vai buscar. Está buscando. E já está conversando com alguns. E a gente segue aqui monitorando e trazendo para vocês alguns nomes. E, inclusive, quero que vocês comentem aí embaixo. Nomes de jogadores que vocês gostariam que o Grêmio contratasse. Ah, lembrando. Também tem um outro nome impactante. Que é o de Marcelo Groi. Que o Grêmio também já está conversando. Está, né? Analisando. Está vendo a situação do Marcelo. Que ele vai sair lá do Al-It-Had. E vai, provavelmente, voltar para o Sul. E o Grêmio poderia contratá-lo. Mas, tudo isso a gente vai trazendo aí nos vídeos. O andamento de cada uma das conversas ou negociação. Beleza, gurizada? Deixa o likezão. Te inscreve no canal. E vai na Eneba. Que tu não vai te arrepender de comprar aí o teu EAFC. Que lança aí no final desse mês. E você já pode estar jogando brabissimamente o melhor jogo de futebol digital. Tamo junto. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. E fui.